A dica de hoje da Castelo Móveis Decorações é como você ter um home cinema, uma sala de TV elegante, que não deixe de lado o conforto e a funcionalidade, mas também que seja um ambiente elegante e sofisticado. Por exemplo, nessa casa da cliente que nós estamos, esse home não é um espaço fechado, é um espaço que faz parte dos outros ambientes, está integrado com os outros ambientes. Então a gente não pode deixar de lado o design e a estética e também não podemos deixar de lado o conforto que o home pede. A principal dica é a escolha certeira do estofado, como por exemplo esse modelo aqui, que ele é um modelo reclinável, os encostos reclinam, e um modelo retrátil, porque os assentos vêm para frente e vêm para trás. E olha como é um modelo bonito, elegante, clean, linhas retas, um modelo que ele é atemporal, neutro e, mais uma vez, sem deixar o conforto de lado que uma sala de TV pede. Tapete, fundamental, gente, a gente ter tapete numa sala de TV, dá aquele aconchego, dá aquele conforto, e aqui a gente optou em colocar um tapete com uma trama mais baixinha para dar um toque maior de sofisticação. Então, poltronas, poltronas também extremamente confortáveis, é muito bacana a gente fazer essa composição de sofá com poltronas ao lado, ao mesmo tempo que elas são elegantes, estão tom sobre tom com o tapete, com o sofá, elas também são muito confortáveis. Mesas de apoio muito bem-vindas, são pecinhas coringas extremamente funcionais, ainda mais essas pequenininhas que a gente consegue colocar, trazer aqui para a poltrona, trazer para o sofá. E essa mesa é uma mesa que está super em alta, é tendência, que é a questão do tampo orgânico, uma mesa muito firme, então ela tem a questão da funcionalidade e do conforto, e é claro, muito bem-vindo também às mesas de centro. E aqui a gente optou em colocar um elemento único, retangular, com um pé no dourado, com um vidro fendi, que também é um elemento funcional, que serve para a gente apoiar alguma coisa, algum copo, livro, enfim. Essas foram algumas dicas, alguns toques para você poder replicar e deixar a sua sala de TV confortável, charmosa, elegante e funcional. Eu quero agradecer as meninas da Ramal Arquitetura, que fizeram esse projeto belíssimo, e nos possibilitaram entrar com a parte do imobiliário, agradecer a nossa cliente também, e fazer um convite para vocês irem conferir tudo isso na Castelo Móveis Decorações. A gente está localizado na Avenida Presidente de Castelo Branco, número 1212, e sigam a gente também na nossa página no Instagram.